Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um vídeo pra vocês do Projeto Desbravador Fizemos um vídeo de detalhes e o sol já tá se pondo E cara, eu não consigo ficar com o carro aqui dentro e ver no pôr do sol Acho que eu quero dar uma volta Vamos daí, dar uma voltinha ali fora? Eu acho que eu vou aproveitar a noite, cara Eu não consigo mesmo ficar com o carro parado assim Ainda mais depois de pronto, eu quero dar uma voltinha, quero ir abastecer A gente vai comer alguma coisa agora E cara, vamos lá pra ver Só que antes, quero mostrar pra vocês uma coisa da hora que vocês vão gostar Muito seguidor pediu pra gente fazer um sorteio E eu consegui fazer um sorteio Juntamente com a Smart, máquina de solda Uma Evo 130 Como que faz pra ganhar esse sorteio? É muito simples Você vai lá no Instagram Pra quem não tem Instagram, é só criar, é rapidinho, é de graça Vai lá, segue a Smart, segue eu Segue o Tiluquinha e segue a Daiane Vai lá na foto Vou deixar aqui uma foto pra vocês Dá um like nessa foto e marca um amigo qualquer lá Que você já tem no Instagram E já vai estar concorrendo O sorteio vai ser que dia, né? Dia 30 Sorteio dia 30 agora desse mês A gente vai sortear ao vivo Pra quem fez esse passo a passo Que é seguir eu, Dayan, Tiluquinha e Smart Curtir e marcar um amigo é fácil Pra quem ganhar o sorteio vai estar levando aí Uma Evo 130C da Smart Inversora pequena, leve, portátil Olha aqui, ela tem a regulagem de amperagem Você solda ele todo No máximo até 2,5 Solda até mais se quiser Porque aqui o range dela vai mais Tem o porta eletrodo Tem o garro negativo E ela já vem com uma alcinha aqui Pra você subir em lugares Tipo, vai soldar no telhado Cara, essa máquina é muito boa A gente gostou Ela é 220V, ó Da Smart Então boa sorte aí pra quem participar E tomara que você ganhe I hope the night was worth your time Threw my heart away We won't see another day We both know the score We've been here once before So many words unspoken You took my heart It's already broken You don't have to wait I can take the pain I will... É isso aí, galera O tio Luca tá filmando lá atrás E a gente vai dar um rolê agora Vamos no posto de gasolina Ver se pega a reação também E vamos em um espetinho Que tem que ir perto Beleza? Tenho retrovisor Tenho tudo A ideia é bem confortável de dia, né, cara? O carro não é mole A gente só tem que ficar de olho Não se quebrar mole Porque o carro é bem barco E tá suave O farol dos outros carros Parece que tá alto Mas é porque eu tô bem baixo Perante os outros carros É bem diferente Tá difícil acostumar, cara Porque... O talho Eu vi você colocando a mão No teu camacho, viu? É, costume de... Porque aqui é automático O meu é manual E, cara, é bem diferente, cara A sensação é outra Parece que o meu assado Vai ficar doido, olha aí Ai, que desvergonha E aí, galera? Eu sou bonito, velho Obrigado Bem, você sabe que não é você, nem ele É, eu sou bonito Má, velho E aí, curtiu? Curtiu Bem que o pessoal falou Que o painel caramelo ali Bate bastante reflexo, né? Olha, eles vão achar muito louco A gente tá dando um rolé de noite Nós ia gravar de dia Mas não quis esperar, sabe? Muito doido Então, é assim mesmo, cara Quando vocês construírem um carro Ou comprar um carro assim Vocês vão pegar e sair Porque a gente quer andar Quer ver a reação do pessoal e tal Mas é muito bonito Agora a gente vai no posto Estamos chegando no posto Daí, ajuda a olhar os buracos Quebra-mola Porque eu não quero quebrar o carro Logo na primeira volta Cara, muito da hora A gente, o primeiro passeio Sim, eu já tô acostumando Já tá virando Sabe quando você acostuma com o carro Vira uma parte da gente? Tem que fazer academia aqui Isso E eu vou vir aqui nesse carro Vamos É, o posto é logo ali Daí, ó O Luquinha tá atrás filmando Eu já vou dar a cena pra tentar Muito carro! Nossa, posto, tem muito carro Mano, se tiver muito carro Não dá pra parar Que eu não posso atravessar esse carro Ele é muito grande Tem muito carro A gente vai ter que enfiar esse carro ali Carro jeitado, mano! O que é que eu já tô fazendo? Buzinando com o ar Rapaz, que lindo, mano! Gasolina caro e o posto tá cheio, hein? Hoje é sexta Fora, meu parceiro Tem um quebra-mola nervoso ali A gente vai passar nele Daí, vamos ver É a primeira vez Muito louco, velho Esse carro na rua, cara Chamou muita atenção Mano, muito da hora? Eu tô Pra falar pra vocês Eu tô bem nervoso, cara Eu não andei tão longe assim Com o carro depois De pronto E eu tô bem nervoso Passou Eu tô com medo do carro quebrar, sabe? Eu falei pro Lucas Que esse quebra-mola nervoso É o quebra-mola rampado? É, o quebra-mola rampado é de boa É A farmácia aí Sei lá Mano Cara, muito da hora, velho Tem outro quebra-mola por aqui, né, Dai? Claro não, é mais fácil Tô escutando um estralinho, cara A gente vai ter que olhar isso É, hein? É A roda de carro tá muito bamba Tá fazendo assim, ó A roda traseira A roda traseira tá fazendo assim, ó A roda traseira tá apertado É É A roda tá muito assim, cara Cara, só que eu acho que a gente não apertou o parafuso A gente vai ter que apertar agora É isso aí, pessoal A gente tentou pegar uma imagem interna Mas tava muito escura a câmera Não sei o que aconteceu Mas mostrar pra vocês, cara A roda... Esquece, né, tudo aqui? Foi Muita coisa Muita coisa A gente esqueceu de apertar a roda A roda até deu de sair um pouco A sorte que não saiu Esquecemos de apertar o parafuso Tamo aqui, ó Com o macaco aqui do estilo Daiane Vamos apertar a roda Vou mostrar pra vocês Que ela deu de sair um pouco, ó Muita gente tá olhando o carro aqui na rua A Daiane foi lhe comer ali em cima A Daiane não Nós sempre fomos com ele Fomos com homem, cara Trabalhando E olha a roda aqui, cara Olha aí Ela chegou a saída aqui, ó Tem um espaço aqui Mano, agora a gente vai pegar a maleta Ford G Tirar essa tampinha E apertar o parafuso Dá uma erguidinha pra tirar a tensão Aí vai dar tudo certo Mas o carro tá aí na rua, ó Bonito Vamos lá Aê, tio Louquinho Fort G salvando sempre Salvou demais, cara Tá louca Não tava conseguindo com o macaco mesmo A chave de fenda salvou pra apertar Ia só ir pra pegar, cara Não tem como Isso Trabaeira Que sorte de carro traseiro é leve Isso, só erguei um pouquinho Já dá pra gente apertar a roda Que vacilo, hein, Tioquim Muito boa, cara Faz parte A gente tá acostumado Eita Tá erguido já, cara Já dá pra mexer Já dá pra apertar? Já Então vamos lá Eu vou tirar a tampa com essa chave aqui, ó Torx Luminha pra mim, Luquinho Vamos lá Vamos lá aqui, ó Tá sabradando, ó O pessoal tá olhando? Tá Ó, o pessoal ali, oi, Ana Ó, parou dois motocarros Tudo olhando Chega pra frente Aqui, Luquinho Já saiu Nossa, a roda Saiu sem Caralho, qual é que é a saída? É uma chavinha menor Luminha aqui pra mim, Lu? Luminha aqui pra mim Acho que é essa, ó Ó, estranho Por aqui A gente colocou a tampinha Mas não olhou o parafuso Cara Eu lembro que você pediu Você que pediu pra mim boa, né? Aí, ó Só por isso Olha lá Tem três parafusos Mas estão, tipo Solto Tá solto Só apertar agora Vai dar certo Na verdade São quatro parafusos Tá faltando um ainda Sim Parafuso tem, você lembra? Cara Fiquei dezenove ou dezessete Dezenove Dezenove Dezenove, hein? Vamos lá Forte G de novo Na atividade Gravando aqui Ó, fácil Olha aí, Luquinho Coisa boa, viagem Sofrendo à toa Então Primeiro, manutenção Muita intenção Tava só colocado Não tá? Só colocado A gente tá acostumado A atirar Mano, é muito trabalho A gente esquece Tem o deslavador E aí? Bom? Como é que tá? O que é que fez? Vai ver? A gente tá apertando a roda Aqui, esquecemos de apertar Deu sair um pouco Bom, tô deitado, hein, bicho Pô, bom, nos pô, cara Boa sorte Curtiu? Daí que passa, galera Vai É, tá todo mundo dando uma olhada Aí Pô, bom, velho? Coitado Você já viu o canal, não? Não, não É Henrique Carvalho Boa, é lá A gente fez esse carro Tudo Ah, cara, talvez até vi, cara Muito mais, parabéns Baixinha Baixinha Vai tá louco Não, eu tô te ver Eu tava no paninete Eu tô morrendo Mas eu tô vendo que a casa tá assim Galera gosta, né? Sim Tá, eu curto Bonitemais, cara Desportivão, sim Tá louco Isso aí, pronto, Luquim Fácil Fácil É isso aí É isso aí, galera Pronto, colocamos ali Ai, tá apertado É isso aí Agora vamos lá Comer alguma coisa, né? Mais alguma coisa E ir no posto abastecer Tem um posto ali, ó A gente abastece lá Vamos lá Saiu, faz tempo Tá com a mão agora? Eu faço carro, bora Tá fazendo É, ó Os cara fez baliza Os cara fez baliza, cara Eu fiquei Não, o primeiro ele entrou de frente É um cara muito alvado Ele deu errado Eu fiquei coração na mão O cara fazendo baliza Na frente do carro, mano Meu Deus do céu Sabe por que eu fiquei coração na mão? Porque ele entrou de frente Se ele faz baliza Tudo bem, normal Vai de frente Aí os carinha Tá olhando, ó Isso é doido mesmo? A estabilidade é certinha? Dá, sabe por que? Ele é rebaixada E o pneu É, e o pneu é bem largo O pneu é qualquer Você lembra? Um 8.5? Não, é mais, né? Acho que é um 8.5 Dois Ah, é muito largo o pneu 2.5 2.5 2.5, verdade O povo ali no poço Já tá até... Quanto será que vale? Quanto será que vale? Aqui, aqui, ó Passou nem merda É, é protótipo, é Agora ele vai fazer um carro de corrido O pessoal tá tudo olhando O cabalo tá aqui Muita gente olhando Eu vou ligar As luzes internas do carro O pessoal ouviu Aí, ó Assembleu as luzes internas Agora eu fecho Deixa a luz interna acesa Aí, ó Muito cuidado, ó Logo, ela apaga E aí, curtiu? Da hora, né? Você sabe o canal lá, não? Não, claro que é É o Henrique Carvalho A luz já acesa Até ficou legal lá por dentro É bonito A camisa do Flamengo Você achou gostoso? Nem sei que tinha ninguém aí O que é esse cavalo aí, mano? Você viu? É Minas, né? Aqui é normal, né? Tipo, a gente come alguma coisa e um cavalo também O cavalo tá pro visão do carro, do enxergando O carro é muito baixo Tá lá na frente, ó E o pessoal tá olhando O menininho aqui veio tirar a foto Curtiu a interna? Tirei Peraí, deixa aí fechar Tirado a sete O menininho veio tirar a foto Vou atirar aí, vai lá E aí, Daguinho? E aí, irmão? Você tá bom mesmo? Perfeito, hein, mano? Gostou? Eu vi o canal, eu vi no vídeo lá Que dia, cara Da hora Viu que a mulher viu que dia lá Que dia, né? Leveu era meia-noite tanto Tá, louco Mas você viu Ah, tá Eu liguei lá, liberei a internet aí com o Júnior aí Da Conecta E vamos soltar o vídeo Você viu lá, você puxou o pano, cara? Que da hora O pessoal entrou em choque Entrei em choque que eu vi E eu e o Cadáio postando Que cor que é laranja Vai ser laranja É azul, é azul, mano Acertou Ó, a porta é muito forte Abre aqui a porta aí pra você ver O soco que ela dá Ficou bom, não ficou? Tá aí sim Pode puxar, aí Tá vendo? Olha lá, ele acende o azulzinho do pé Depois é escrito desbravador É giga demais, né? Ajeitado, né? Ajeitado Que que é isso, cara? Certo, ó Ficou lindo, tá Ficou lindo Ficou lindo, né? Pô, tem que entrar, ué Pode entrar Ô, Doug Se quiser entrar lá na direção Pode ir lá, cara Caralho, ficou baixo, hein? Ficou baixinho, é? Tá Vou fechar aqui pra você ver a visão Boa Caralho, mano Ficou louco, né? Que co... Boa senhora É ruim pra sair mesmo Ainda mais com a guia, tá alta aqui Não, e eu joguei futebol, tô tudo travado Oito anos sem jogar Vamos lá Oi, mano Ô, mano, parabéns Obrigado Cês é feroz Viu o próximo projeto? Ó, a gente tava vendo? Viu o próximo que não sabia antes da galera? Você viu o Fuscão ou não? Vi, eu vi o Fuscão Tá tendendo o que cês vai fazer Ah, aqui Depois cê pesquisa lá Robert Design Cê vai saber Ô, mas tá lindo, hein? Parabéns, mano Não, o dia que cê foi lá, vi Eu não tava nesse estado, né? Nossa, mano Perfeito Ô, essas escamas aqui Deu um tchan As escamas, né? O molde cês tá fazendo lá, cara A gente fez de papelão Deu um papelão Deu um trabalho Eu vi, cara Pô, ficou muito lindo Curtiu, né? E que isso? Tá vendo? Eu vou ligar o farol aqui pra cê ver Não liguei, ó A gente ainda deu um carro derrido Da hora, né? Nossa, velho Nossa Ô, a melhor eu aguardei pra agora O aerofone Ah, o aerofone, o aerofone Vou virar uma chave aqui Ficou da hora, né? Olha aí, doguinho É, o pessoal repinha quando vê Você acha bem da hora Você acha bem da hora? E aí, vamos Olha Olha o cabeção da malhação As ponteiras aí, o doguinho As ponteiras aí, o doguinho As ponteiras aí também ficou da hora, hein, mano? Deu um tchan E não é fake, não? Sai nas quatro, né? Sai Caprichou no acabamento Eu vim fazendo parte por parte Muito doido, mano Que da hora, velho Que da hora Tudo legalizado Tudo legalizado Pode andar, mano Ainda não, né? Tá andando hoje Hoje tá andando? Não, eu nem ia andar hoje, não, sabe? A gente fica nervoso Ah, eu quero andar Vamos lá, não Tipo, andou Esse quebramolão doido Tá dando trabalho Mano, tem que passar devagar Até a gente pôr uma suspensão a ar A gente taca no alto Vou ligar aqui pra você ver Quer ver que a baguzinha de frente Pô O Lucas falou que só pode ser feio Mas tem um carro dele O Tony Stark de transporta Eu sou o homem de ferro Doido pelo interior De Chernobyl O Lucas Nem pra bagaça Os dois deles Sem nada na mão O Henrique tem que irigendo Também vou voltar Falando que Aquela vez que choveu Ele desmontou tudo Quando deram aqui Desmontou tudo O Henrique vai tremar Esse animal aí Não pode desanimar Tem um negócio Não é reflexo Não, mas não tá perfeito ainda mesmo Porque tem que polir Mas aí tem que ter a cura total do verniz Mas vai dar certo Eu também sou bem enjoada Com as coisas Mas o menino caprichou Sem comparação Olha o fechamento Olha aqui O alinhamento que eu mais gosto É do capuz Você viu Olha o Silvio Alô Nós é enjoado Olha que aluno Tá aluno Tem câmera Porque não dá pra enxergar nada Não Porque é muito baixo Não Aí nós colocamos o frontal Pra enxergar também Mas a frontal Você falou que na hora da baliza Não Você colocando o D de drive Ele já aparece Legal hein Aqui o Juliano Que fez a tinta É? Oi Aqui pessoal O Juliano que fez a tinta O cara aqui da Da farm Que fez a tinta Não tem comparação Você gosta do canal Do carro azul? Você gosta? Eles são gêmeos Vou mostrar esse Vou mostrar o outro São igual Você gosta do carro? Esse aqui é fã Número um mesmo Assiste tudo lá no canal Né Aline? Isso Eu falo assim Sou muito fã Aqui o outro Esse aqui é fãzassa Também Gostou da câmera Estava ali dentro Né Thiago? Estava Estava gostando Ali Pedindo pra fazer o carro azul Aí o carro azul Pode tirar foto Pode tirar foto Pode tirar isso E entrar lá Pra vocês verem É o banco né É bem baixinho O teto é rebaixado Mas quando tá dirigindo É igual um carro normal Cara Ela estacionou aqui Pra comer um espeto E muita gente Para, olha Tem o que? Tem o que? Nitro Nitro? Tem turbo, serve? Tem turbo Turbo e nada É 2.0 turbo Pega De repente Você tá pisando assim De repente Dá aquela Arque abre Dá aquela alavancada Assim A gente até assusta E a gente tirou peso Ele ficou Ali dentro da corte É um amorticiador? Tem Pra dar pressão Sabe aquele amorticiador De colchão? Box Sabe? Que as camas box Que levantam? Ele pegou aquele amorticiador E Sem ser muito curioso Você gastou uns quantos? Ah, não faço ideia Nunca contei Você nunca somou? Não Nunca contei Sempre Todo dinheiro que eu ganhava Você ia pôndo Ia pôndo o carro Mas você acha que você gastou Uns 50 mil? Pra mais Deu ter gastado De 50 pra baixo Pra baixo Pra mais É Não gastou mais que isso Sabe por quê? O mais caro é mão de obra É o mais caro é mão de obra E a mão de obra Eu fiz E eu, o Luca, a Dayana Ele fez tudo Agora a parte de fibra A gente foi comprando O que dava mesmo Comprava dois litros ali Três litros ali E foi montando E fazendo É A mecânica A gente comprou um carro montado já Depois a gente desmontou ele E passou as peças Oi? Vai lá Você vai longe Você vai longe Eu vou só sentar E a buzina? Normal pra buzinar só Funciona? Aperta aí Arranho Vamos lá Vambora 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 no Camaro Agora eu vou andar mesmo Olha lá Olha o cara Muito doido Ele é Camaro Ferrari É qualquer carro Mesmo desbravador Vambora 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 Mandar um giro Olha o cara Olha o cara De madame Não consegue pôr o nome dele no documento Mas aí fica com o protótipo Eu te falei A gente tentou colocar o nome dele no documento Mas não tem como Aí eu precisaria ter uma fábrica de carro É mais burocrático Mas o nome no documento é outra coisa Mas é legalizado Normal Que nem eu te falei Tem que ter Limpador de para-brisa Cito de segurança Seta Antes precisaria de ABS E airbag Agora não precisa mais Por que foi mais difícil Para você nele Foi as portas Todo mundo pergunta Faz as portas É o mais difícil fazer Fiz dois com o carro E eu Mais três Aqui não Vai abastecer ali Vai abastecer ali Põe só lá no YouTube Cinco cilindros Vai lá Joe Pode ir Tá de boa Tchau pra você Tchau Acertinho Rapaz Tchau 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 Pode ser comum Não tem erro não É tudo caro Mesmo né Dai O frentista bugou Com a boca do tanque E perguntou se é de lá ou de cá Que é o que é lá De lá De lá Nem eu sabia Primeira vez abastecendo no poço Deixa eu segurar pra você Oi Gasolina mesmo É gasolina É só aceita gasolina Vou tirar uma foto No momento No momento raro Afasta Luquinha Afasta 25 reais O momento mais Mais rico agora Pode tirar Pode tirar a foto Gostou não A cor bonita Aqui já apareceu Agora Estou aparecendo Aí depois você vai vendo o canal lá Esquece Falei pra ele que foi feito Aí ele falou assim Eu falei pro outro Falei que era feito Ainda bem Fico muito feliz de ter feito Melhor que comprar Nada com quem compra Tá ligado 25 reais Deu 3 litros E 700 e meio Lembra dele Do Skyline Ele que abasteceu Consegui me ter abastecido Não tinha que ter sido eu Mas tá bom Tá show demais Pode olhar Pode tirar a foto Qual que é a sensação Bom demais Ele não tem celular Luquinha A Daína vai tirar a foto E vai pôr no story Depois você vai lá Beleza? Beleza Daína Pimenta Ou Henrique Carvalho Vai tá lá Galera fica doido Vamos então Luquinha São poucos Que passou muita gente Passou É não dá pra gravar Todo mundo É muita gente O motor que você projeta Volvo É o documento O motor dele Motor 1 2.0 turbo Da Volvo 5 cilindros Por isso tá com esse barulho É Por causa do A bitola do escape É 3 polegadas Então dá um som muito forte Quanto tem a forma Né? 3 anos e meio Aquele outro lá Que você viu Que a Petitinho Na Efez Tem Tá ali em casa Na Efez ele em 6 5 meses Vem cá Luca Eu faço questão De repente a gente resolveu Sair com o carro A nossa outra câmera Descarregou E a gente tá com essa Tá ali dentro E cara Muito doido Cara gostei demais Sensação O pessoal gostando É realização Depois de 3 anos Do nada Aqui 15 para as 9 da noite A gente tá andando Então deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreva Nós já era pra estar em casa Mas a gente tá aqui Gravando pra vocês Então E falar outra coisa importante Aquele vídeo que eu lancei passado Ninguém sabia Eu fiz a questão De abrir o pano De revelar o carro Pra vocês no YouTube Então Eu conto muito Com a inscrição E o like de vocês É isso aí Até o próximo vídeo Valeu